Minha amiga senhorita De onde eu venho e pra onde eu vou De onde eu venho, não importa, já passou O que importa é saber pra onde eu vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Trago o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça, um canto da serra Será nosso abrigo Traga o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traga o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça, num canto da serra Será nosso abrigo Traga o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Meiga senhorita Vem morar comigo 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 Amém.